Nesta aula, trataremos do assunto fluxograma. Vocês serão apresentados a conceitos básicos de fluxograma, que vão ser muito importantes para vocês entenderem o fluxo de execução de um programa e assuntos que vamos tratar na sequência, como, por exemplo, a parte de estruturas de controle, estrutura condicional, estrutura de repetição, etc. Então, eu recomendo que você assista a esta aula antes desses outros assuntos. O que vem a ser um fluxograma? Um fluxograma é uma ferramenta visual, é uma forma visual de você representar e compreender o fluxo de execução de um programa. Então, ele é um diagrama que representa esse fluxo de um algoritmo ou um programa. Você precisa conhecer alguns símbolos para representar um fluxograma. Por exemplo, esse primeiro símbolo aqui, ele é usado sempre no início e no final do fluxograma, para você saber onde ele começa e onde ele termina. Essa flechinha é usada para representar o fluxo de execução. E a gente vai aprendendo símbolos na medida que a gente for evoluindo nessas aulas. Mas, por enquanto, a gente vai usar esse símbolo aqui, que representa um passo genérico de processamento, alguma coisa que é genericamente executada. Então, para entender como funciona o fluxograma, a gente vai pegar um exemplo de como fazer cupcakes. Como isso daí está na moda, eu resolvi tratar sobre uma receita de cupcakes. E eu fui buscar uma receita de cupcakes na internet. Então, eu fui, na verdade, no Wikibooks e eu descobri que o Fairy Cakes, do inglês, da Inglaterra, representa o que a gente chama no inglês americano de cupcakes. É a mesma coisa. E lá eles têm uma receita que eu vou usar como exemplo aqui para o nosso fluxograma. Eu quero deixar claro que é um exemplo real. Quer dizer, você pode fazer cupcakes com esse fluxograma que a gente vai montar, apesar de eu nunca ter feito um cupcake na vida. A gente vai começar com o cupcake de baunilha. O primeiro passo de toda a receita é que você define os ingredientes que devem ser reunidos. Então, eu quero que vocês observem à esquerda que eu estou construindo o fluxograma. Então, aqui você tem, está vendo, o início. Eu defini o início. E aí, eu tenho uma flechinha indicando o fluxo, essa flechinha aqui indicando o fluxo de processamento. E depois eu tenho um passo genérico, que é um retângulo, dizendo, reúna os ingredientes. Como não cabia tudo naquela caixinha pequena lá, eu fiz aqui uma expansão mostrando quem seriam os ingredientes do cupcake. 125 gramas de mantega, 3 quartos de copo de açúcar refinado e assim por diante. Eu só não coloquei aí a baunilha. Você depois, mais para frente, vai entender por que. Eu vou colocar a baunilha num outro passo, no passo seguinte. Então, além de reunir todos esses ingredientes aí, no passo seguinte do fluxograma, eu digo, acrescente o ingrediente em uma colher de sopa de baunilha. Quer dizer, além de todos os ingredientes anteriores, eu quero que se acrescente esse ingrediente. Ok? Note como eu vou construindo o fluxograma. Eu vou colocando novas caixinhas e vou colocando as flechinhas para seguir o fluxo de execução. Que inicialmente ele é linear, de cima para baixo, como você está vendo aí. Daí eu vou para o próximo passo da receita. O próximo passo da receita é você bate a manteiga, o açúcar e a baunilha até ficar cremoso. Vocês estão vendo que eu, de propósito, coloquei duas caixinhas com uma cor um pouco diferente. Isso não é do padrão do fluxograma. Eu estou fazendo aqui só para depois destacar para vocês sobre algumas diferenças dessa receita para uma receita de limão. Mas, por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. Então, o próximo passo é bater a manteiga, etc. Note como eu vou fazendo. Isso é um típico fluxograma. É claro que eu não estou mostrando aqui um fluxograma ainda de um programa de computador. Eu estou mostrando um fluxograma de uma receita de cupcake. O fluxograma não precisa necessariamente ser usado para programas de computador. Ele pode ser usado para qualquer coisa. Eu posso dizer que é um algoritmo, porque uma receita é um algoritmo que uma pessoa pode executar. Se você não sabe o conceito de algoritmo, você deveria assistir minha aula sobre o assunto que está nessa sequência de vídeos que eu disponibilizei. Então, o algoritmo pode ser uma coisa mais genérica do que necessariamente alguma coisa que só um computador executa. Então, eu vou seguindo o fluxograma. Por exemplo, você vai bater os ovos um por vez. Você já deve estar fazendo aí, né? Já deve ter começado a fazer o seu cupcake aí. Você pode fazer depois de medir se ficou bom. E aí eu acrescento, eu despejo a farinha peneirada alternando com o leite. Estou ou não estou bom nesse negócio, hein? Bom, eu inclusive traduzi essa receita lá da Wikibooks que está em inglês. Então, você agora tem uma receita em português, tá? Vocês estão vendo, então, que eu estou seguindo a mesma lógica que eu falei. Eu vou colocando as caixinhas com as instruções, uma debaixo da outra, e as flechinhas indicando o fluxo de execução. Você tem que prestar atenção nisso. Depois eu vou preencher 3 quartos de 18 forminhas bem untadas. E assim por diante. Aí eu vou assar 180 graus por 12 a 15 minutos até que tenha subido bem e esteja dourado. E aí eu concluo. Então, com esse espaço, se você executar linearmente, você consegue fazer um cupcake. De propósito, nesse caso, eu deixei o meu fluxograma linear, assim, uma linha só, não é? Reta, sem nenhum desvio de cima para baixo. Esse é um fluxograma simples. E a gente vai, nas aulas seguintes, evoluindo esse fluxograma para fazer coisas mais complicadas. Certo? Por exemplo, suponha que eu queira fazer um cupcake de limão. Então, a gente agora vai complicar um pouquinho esse fluxograma. O que acontece é que o cupcake de limão, ele é todo igual ao anterior, só muda dois passos. Lembra que eu deixei dois passos destacados de uma cor diferente? Pois é, aqui, eu agora coloquei esses mesmos dois passos diferentes para o limão. No fundo, no fundo, a gente pega os mesmos passos que tinha da baunilha, só que aqui, ao invés de ser uma colher de sopa de baunilha, vai ser uma colher de sopa de extrato de limão. Está vendo? Ao invés de bater a manteiga, o açúcar e a baunilha, você vai bater agora o extrato de limão. Está vendo? Então, só esses dois passos mudam. O resto é tudo igual. O que significa que o meu fluxograma do cupcake de limão, ele seria assim. Todo igual, apenas com esses dois passos aqui diferentes. diferentes. Bom, mas seria legal assim, quer dizer, o que eu tenho agora? Dois fluxogramas, né? Será que eu poderia colocar ambas as receitas, as duas, no mesmo fluxograma? Quer dizer, eu teria um fluxograma de cupcake, tanto de limão quanto de baunilha, e aí eu decidiria, no meio do caminho, o que eu quero fazer. Isso é possível. E a gente vai introduzir aqui uma estrutura de decisão, ou o SE, uma estrutura condicional. Na verdade, o que eu quero fazer é isso aqui, olha. Se o cupcake for de baunilha, então eu vou dar as instruções de baunilha. Se o cupcake for de limão, então vão ser as instruções de limão. É isso que eu quero fazer. Como fazer isso? Eu vou ter que usar uma estrutura condicional. O que é uma estrutura condicional? O programa não necessariamente é um fluxo linear de execução. O programa geralmente testa condições, você testa algum tipo de condição, e essa condição altera o caminho que o programa vai ser executado. Então, a estrutura condicional, ela permite que você desvie o fluxo de execução. Quer dizer, você pode definir um novo caminho que o programa vai seguir a partir do teste de uma condição. No fluxograma, a estrutura condicional é representada desse jeito aí. Você usa esse losango. Um caminho é o sim, e o outro caminho é o não. Então, aqui no meio, você vai testar uma condição. Se o resultado for verdadeiro, ou seja, sim, você vem para cá. Se o resultado for falso, você vem para cá. Então, vamos ver como essa estrutura condicional seria aplicada no cupcake. Eu tenho, então, dois fluxogramas. O da esquerda é o de baunilha, e o da direita é o de limão. E eu chamei a atenção de vocês que a única coisa que é diferente entre os dois são essas duas instruções aqui. O resto é exatamente igual. Então, eu vou aplicar a condição nessas instruções. Para facilitar a visualização, eu vou mudar um pouco esse carinha aqui e vou colocar uma reticência, tá? Para as últimas instruções. Então, aquelas instruções do final que eu não me interesso agora, eu botei uma reticência aqui, essas reticências aqui, representando as últimas instruções só porque não ia caber na tela. O que eu vou fazer agora? Então, as duas instruções diferentes são essas aqui. Não é isso? E aí, eu tenho que colocar uma condição para elas. Como é que fica? Vai ficar assim. Vejam como eu usei a condição. Eu pergunto aqui em cima, este cupcake que você quer fazer é de baunilha? Então, é aqui, olha. Aqui eu estou testando a condição, tá vendo? Eu testo se o cupcake é de baunilha. E aí, eu tenho o caminho do sim e o caminho do não, tá? Se for o caminho do sim, você desce nessa direção aqui. Então, você faz as instruções do cupcake, aquelas duas instruções do cupcake de baunilha. Você junta uma colher de sopa de baunilha e você vai bater com o açúcar e a manteiga a baunilha. Se não for, eu poderia ter testado, perguntado, se é um cupcake de limão. Mas eu queria fazer um fluxograma mais simples. Então, eu vou considerar o seguinte. Se não for de baunilha, eu já concluo que é de limão. Certo? É como se só existissem dois cupcakes. Ok. Então, não sendo de baunilha, eu desço por este caminho. Então, eu vou acrescentar uma colher de extrato de limão e eu vou bater o limão com a manteiga e o açúcar. E o resto do fluxograma, esse resto aqui, ele é todo igual. Tem as reticências ali para mostrar que o resto é todo igual. Então, é assim que funciona. é assim que funciona a condição no fluxograma. Meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página. Se você quiser mais informações sobre mim, sobre essas aulas, sobre o vídeo. E essa é a licença do vídeo. Muito obrigado.